Com a boca, criança e adolescente, nós temos nessa grande parceria o Conselho Tutelar, o CNVCA, a Prefeitura Municipal de Urbano Santos e as demais secretarias de Educação, Comunicação e Esportes, todo esse retiro nesse dia, para dizer a toda essa cidade e nós estamos atentos à violação dos direitos.